Vamos começar aqui o Crash, vamos ver o que esse jogo nos aguarda. Já joguei no Play 1, e agora vou rejogar aqui né, com os gráficos bonitinhos. Vamos ver o que o Neo Cortex tem para nos dizer aí ó, fazendo um experimento. Tiger, Kangaroo e o Bandicoot, ele que é o grande vilão dessa saga aí. Vamos ver, meteu um Frankenstein ali ó, desceu um choque. Falhou irmão, falhou, vai embora, aí ó, eu fui meter o pé, foi mal, meti o Vasari. Porra, chegou dando um socão. Hum, a namorada dele. Hum, deu ruim. Vamos lá, vamos lá. Ih, bem fiel ao de Play 1. Claramente com os gráficos melhorados. Vamos ver ó, quadrado gira, X pula, bolinha não faz nada e triângulo parece as coisas ali em cima. Então vambora. Sem perder mais tempo. Vamos fechar esse jogo hein. Quer dizer, vamos tentar né. Porque aqui eu não garanto fechar nenhum, ó. X pro pular, apertar mais forte, tá. As coisas que eu já sei que eu tinha feito ali já. Pega o Uca, Uca. Vambora. Pula, 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 pula. Uhum. Nossa, quase caí já naquela ali. Vambora. Nesse pique. Se toda fase for assim ó. Easy hein. Vamos fechar rápido esse jogo hein. Lembro que tem as fases que são complicadas né. Vamos ver. Ih, já peguei o Buga Buga. Agora já era hein. Sai de tartaruga. Vamos. 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 Vambora. Vem aqui. Pula. Vou esquerda. Tartaruga. Mete pé. Tartaruga. Valeu. Minha primeira fase já foi limpa hein. Ah. Vou cair. Começamos bem. Começamos bem. No final da fase. Metias. Hum. Vou pra direita agora então. Ou que eu fui pra esquerda na outra. Direitola. Vambora. Hum. Isso aqui vai ser mais difícil hein. Será que dá pra fazer isso? Nossa. Eu jogo muito esse jogo. Não errei nada. Putz. Faltou duas caixas. Ah. Deixa eu falar. Não quero platinar mesmo não. Primeiro que foi hein. Um abraço. Primeiro ó. Esquece. Agora a segunda. Jungle Rollers. Vambora. Ah é. Deve ser aquela do. Do Indiana Jones. Que a bola vem rolando atrás. Ou não. Não. Nessa não. Shakeyara. História do TNT. Vambora. Tá esquilo. É o animal que. É o animal que. Pesava muito. E agora não pesa mais. O esquilo. Desculpa desculpa. Vamos embora. Vamos embora. Gameplay avançado ó. Ponto carnívoro. Vai embora. O que é isso aqui? É vida? Acho que não né. Não ganhei nada ali. Só ganhei a carinha dela. Bugabugui. Agora embala. Agora embala. Vai. No pique. No pique dos cria. Vai. Checkpoint. Vambora. Vai embora. Pô. Mais uma. Eu apertei para pular. Pô. Eu tinha apertado para pular. Vai embora. Ai. Nossa. Quase que me pegou. Hum. Vou pegar essa vida aqui hein. Vou pegar essa vida aqui hein. Ó. Falei que ia pegar. Sai esquilo. Que isso? Pô. Tô cheio de vida já hein. Nove vidas. Que isso aqui? Ah. Deve ser o. Aquele bônus né. Eu vou pegar essa vida. Falei. 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 Vem. Falei. 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 o tempo ali. Nossa, muito pouco. Quase, quase. Espera, espera. Pula! Pô, mas eles são traiçoeiros. Pô, deixei cinco pra trás? Não lembro disso não, hein? Ih, não, três. Vi errado. Vambora. Por enquanto tá fácil, hein? Vamos ver até onde o jogo deixa fácil pra gente. Mas até onde esse jogo é capaz de deixar fácil? Agora a fase de subir. Vambora. O que que nos espera? Aperta X pra ir mais... Ah, pra ir mais alto. Tá. Pô, que jogada de mestre, tá? Vambora. Pff, nossa. Ai, nossa. Achei que eu matava o macaco. Doze vidas. Mole. Vambora. Vambora. Sobe. Sobe. Pega o checkpoint. Agora... Ah, aquela hora eu tinha batido nele, mas ele tava em pé. Aí ele não... Ai, nossa, nem vê aquele espinho ali embaixo. Se ele sobe, na hora ia me pegar. A maniazinha do bônus lá... Quem é tu? Você... Não vai... Passar! Que é isso, maluco? Deixa eu passar. Você... Não vai passar! Oh, oh! Como é que passa desse maluco? Não... Puedes... Passar! Porra! Tu... Não vai... Passar! E... Suja... Golé! Maluco! Ah, tem que pular na cabeça dele. Pô, o maluco fica dando escudada. Sai pra lá, cara. É um macaco, ó. Ah, de novo ele, ó. Ah, agora foi de primeira. Agora aprendi, né? Agora aprendi e já era. No... Desce. Bônus, vambora, vambora. Tamo safe, tamo safe. Mais um... Deixa eu pegar isso aqui, né? Ah! Não acredito, mano. Também que... Não perco vida, eu acho, né? No bônus. Morrendo no bônus eu não perco vida. Ó, aqui. Oh, dei um mole demais aqui, ó. Agora foi. Uh! Três vidas ainda. Luxo! Tamo cheio da vida. Tamo portando vida. Dezesseis vidas já. Só seguir aqui, ó. Hum? Pô, deixei oito cachos pra trás. O importante é que mais uma fase foi embora. Ih, agora acho que é a da... Da bola ali, ó. Essa eu lembro no Play 1. Aquela bola vem correndo atrás de tu que a... A câmera é de frente, assim. É isso mesmo. Vambora. Indiana Jones. Tantarantã. 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 Ué, não pula aqui, não? Tantantã. Tantantã. Ih, deixei a frutinha lá pra trás. Vamos, vamos. Não tem erro aqui. Aqui não tem erro, ó. Pula. Aí, primeiro já foi. Mais uma vida pra gente. Pô, errei a frutinha duas vezes indo e voltando. E indo de novo. Aqui é só pular, ó. Pulou. Caixa. Pô, não dá pra pegar a fruta e a caixa ao mesmo tempo. Não dá tempo. Checkpoint já, ó. Nossa. Quase. A cara de desespero do Crash. Corre negada. A cara de desespero dele. Ó o bicho vindo. Ainda ganhei um diamante. Esse diamante é o quê? Ah, deve ser porque eu peguei a... Todos os... As caixas lá, né? Ibarabá. Vamos pra próxima. Tamo bem demais. Que isso. Qual é a próxima? Upstream. Salvamos. Salvamos. Ah, essa aqui é... Visão de... Por outro lado agora. Na água. Olha o peixe. Pô, esse aqui não parece ser muito fundo não. Ele não devia... Ele não deve morrer quando cai na água não. Pô, muito raso. E aí, vamos. Tá cheio de lodo. Tá escorregando. Ai. Nossa. O bicho pulou na hora. Vai. Hum. Achei que tinha pulado o porco. Planta carnívoro. Ah, tem a roxa agora. Ah, a roxa fica fechando sozinha. Não precisa estar perto dela. Pula. Mais um checkpoint. Fechou aqui. Pula. Pulou. Mais um bonde pra ganhar vidinha pra gente. Vou ter que destruir. Quase. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois. Bora, 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 bora. Bora, bora. Vamos que vamos. Uhum. Nossa. Ai. Deu. Vamos. Mais uma fase. Por enquanto tá de boa hein. Quantos que eu deixei? Quatro? Não lembro não hein. Não lembro dessas aí. Primeiro chefe hein. Papo, papo. Primeiro chefe. Papo, papo. Pô, é papar ele. Tá linda. Tô com meu buka 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 uka uka uka. Sei lá. Pô. Tomei um. Barrigão. Já tomou. Vai ficar esperto. Já tomou dois pra ficar mais esperto ainda. E toma. Três. Isso aqui vai ser fácil hein. Ai. Aí ó. Ainda falta um. Ai. Nossa. Tomei uma. Uma cajadada dele ainda. É o parceiro. Faz o V da vitória. Pula nele. E vai embora. Agora que a gente passa tá. Vai perder. Vai ganhar. Vai perder. Ai não. Salve galera. Fiorimbo aqui. Primeiramente eu gostei de agradecer por ter assistido o vídeo até aqui. E agora eu queria pedir alguns favorzinhos. Como deixar aquele like. O compartilhamento com os amigos. Aquele comentário maroto aqui embaixo. E o mais importante. Se inscreva no canal. Ative as notificações pelo sininho. E não perca nenhum vídeo quando for lançado. Beleza? Valeu. Um abraço.